Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Abra a sua Bíblia, Atos 13, versículo 1, vamos ler. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia mesmo. Amém, diz assim a palavra do Senhor. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetrarca e Saulo. A palavra do Senhor diz, Agora, na igreja que estava em Antioquia, houve certos profetas e professores. Barnabas, Simeão, que foi chamado Níger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o Tetrarca e Saul. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles, as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Paphos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. O qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o proconsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, E disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti, a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ajudando a roda, e andando a roda, buscava a quem o guias pela mão. Então, o proconsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra, lida nos nossos corações. Queridos, nesta noite, eu quero falar sobre alguns aspectos importantes da ordem de Deus. É muito sério o que a Bíblia diz. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está mostrando. Às vezes, nós costumamos ver a obra de Deus, as coisas de Deus, de uma maneira muito romântica. Como que é isso? Veja bem, quando um jovem está apaixonado por uma jovem, Ele consegue ver algum defeito? Algum problema? Não. A voz é linda. Tudo emociona. Não é verdade? E fica aquele clima, a pessoa parece que está doente, né? Alguém que já ficou apaixonado alguma vez? O Júnior diz que os outros, ninguém confessa. Levanta a mão. O Ricardo diz que está apaixonado. O Ricardo diz que está apaixonado. Isso não é bom, viu? Isso não é bom. A Bíblia manda amai, não o apaixonai. A Bíblia diz que amarei e não ter apaixonado por ela. Veja bem, por que eu estou falando isso? Para que você entenda, às vezes, a maneira como muitas pessoas veem as coisas de Deus. Que você pode entender como muitas pessoas veem as coisas de Deus. Às vezes, as pessoas se apaixonam pela obra de Deus. Outros se apaixonam pela igreja. Outros se apaixonam pela igreja. Outros se apaixonam pelo pastor, no bom sentido, né? E o problema é que, quando a gente está apaixonado, a gente não vê problema. A gente não vê defeitos. Tudo é perfeito. E é interessante, eu estou citando isso. Porque eu não quero que você faça as coisas de Deus apaixonado. Eu quero que você ame as coisas de Deus. Eu quero que você ame as coisas de Deus. Porque se você fazer as coisas de Deus apaixonado, Você vai desistir no primeiro problema. E eu estou falando de todas as coisas que você pode fazer para Deus. E eu estou falando de todas as coisas que você pode fazer para Deus. Quando você vem à igreja, você vem para Deus. Quando você vem à igreja, você vem para Deus. Porque você vem para dar o seu louvor a Deus. Porque você vem para adorar a Deus. Você vem para adorar a Deus. Em conjunto. Que é muito importante. Aqueles que são membros da igreja. Aqueles que cantam. Aqueles que tocam. É bonito o ministério. Mas eu não quero que você faça essas coisas somente apaixonado. Eu quero que você ame fazer as coisas de Deus. Da mesma maneira, você que quer ser um cristão. Que está pensando em dizer, agora eu vou ser da igreja evangélica. Eu quero que você ame. Em primeiro lugar. Deus. Em segundo lugar. A igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando que essa é a única igreja do Senhor Jesus. Mas eu estou dizendo que essa é a única igreja do Senhor Jesus. Mas eu estou dizendo que essa é parte da igreja do Senhor Jesus. E tudo que nós começamos a fazer para Deus. Precisa ser movido por amor. Precisa ser movido por amor. Mas como amamos a Deus? Como nós podemos amar as coisas de Deus? Nessa história. Aqueles homens. E que o texto começa falando. Que o texto começa falando. Eram doutores. Eram pessoas cultas. Eram pessoas cultas. Eles estavam na igreja. Eles amavam a Deus. E o que mostra o amor deles por Deus. E o que mostra o amor deles por Deus. É que eles não precisavam estar lá. Mas eles haviam sido criados no palácio de Herodes. Mas eles haviam crescido no meio da riqueza. Mas eles estavam ali adorando a Deus. Mas eles estavam ali adorando a Deus. E o que aconteceu? Eles estavam jejuando e orando. Às vezes eu vejo muitas pessoas que não creem que é necessário jejuar. Mas eu quero que você entenda que se você quiser ter uma vida mais próxima de Deus. Se você quiser ter mais intimidade com Deus. Se você quiser ser cheio do Espírito de Deus. Se você quiser ser cheio do Espírito de Deus. Você tem que orar. E você tem que jejuar. Essa é uma necessidade. Eles estavam ali. E o Espírito de Deus começou a se manifestar sobre eles. A Bíblia fala aqui isso. É que eles estavam servindo ao Senhor. Estavam jejuando. E o Espírito de Deus falou. Olha que coisa interessante. Você consegue ver o Espírito de Deus? Nós não podemos ver o Espírito de Deus com os nossos olhos físicos, carnais. A menos que Ele se manifeste visivelmente a você. Mas nós podemos sentir o Espírito de Deus. E nós podemos ver o atuar do Espírito de Deus. E nós podemos ouvir a voz do Espírito de Deus. E nós podemos ouvir a voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode falar com você. Ou o Espírito de Deus pode falar com uma pessoa. E essa pessoa transmitir aos demais. E essa pessoa pode transmitir isso ao resto. Eu creio que o Espírito Santo fala. E o Espírito pode falar de qualquer maneira que Ele quiser. E o Espírito de Deus pode falar de qualquer maneira que Ele quiser. Para que você entenda o que Ele quer. E naquela igreja. E naquela igreja. O Espírito de Deus levantou dois homens. Ele disse. Eu quero que você separe para mim Paulo e Barnabé. Eu tenho um chamado para eles. Eu quero que você pense um pouco agora. Você já pensou que o Espírito de Deus pode te chamar? Às vezes nós estamos disponíveis para Deus. Para aquilo que nós queremos que Ele faça. Mas você já parou para pensar que o Espírito de Deus precisa ter liberdade? O homem hoje, as pessoas vivem buscando felicidade. Tudo o que nós fazemos é para ser feliz. Se você compra uma roupa nova. Você acha que você vai ficar bonito naquela roupa. E você então acha que você vai ficar feliz naquela roupa. Se você quer comprar uma guitarra, você acha que vai ser feliz tocando guitarra. E quantas pessoas compraram uma guitarra e nunca usaram? Sabe por quê? Porque depois que compraram a guitarra. Porque depois que compraram a guitarra. Descobriram. Que não é fácil tocar guitarra. E na primeira vez que Ele viu que era difícil. Ele já deixou a guitarra de lado. Nunca mais. Anos sem tocar. Quantos pianos existem nas casas. Que as pessoas disseram, é lindo tocar piano. Mas no primeiro obstáculo, deixar o piano de lado. A coisa que nós, quando entramos na vida espiritual. E nós então vemos alguém sendo usado por Deus. Nós vemos como é maravilhoso ser usado por Deus. Nós dizemos como maravilhoso ser usado por Deus. Eu também quero ser usado por Deus. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ver. Eu quero fazer as mesmas coisas. Eu quero cantar bonito. Eu quero pregar bonito. Eu quero pregar bonito. Mas você não imagina que você precisa ter amor para fazer essas coisas. Porque Paulo e Barnabé, eles encontraram obstáculos. O Espírito de Deus mandou. O Espírito de Deus capacitou. O Espírito de Deus deu poder para eles. E eles saíram para pregar. E eles saíram para pregar. Maravilhados. Agora nós vamos fazer a obra de Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles estavam em um lugar e seguiram para algumas cidades. E o que aconteceu? Eles encontraram um homem que queria ouvir a palavra de Deus. Para quem prega a palavra de Deus sabe. Que quando você vai pregar a palavra de Deus. Para alguém que quer ouvir. É maravilhoso. Mas o que aconteceu? Diz que junto daquele homem que era um proconsul. Ele havia um outro homem. E quem era esse homem? E quem era esse homem? O nome desse homem era Elimas. E havia também, ele tinha, era conhecido por um outro nome também. E ele também tinha outro nome. Preste atenção nisso. Porque aqui está a chave. Daquilo que eu quero falar nessa noite. O nome, ele também era conhecido como Bar Jesus. Que significa Filho de Jesus. Que significa Filho de Jesus. Olha só que coisa interessante. O homem era mágico. O homem era chamado de Filho de Jesus. O homem era chamado de Filho de Jesus. Imagina que ele tinha boa aparência. Mas o que ele fazia? Enquanto Paulo pregava. Ele tentava distrair a visão, a atenção do homem que ouvia. Eu quero que você ponha bem a sua atenção nisso. Você quer ser usado por Deus? Você quer fazer as coisas de Deus? Você precisa estar disposto a enfrentar os obstáculos? Porque obstáculos virão. Quando ele estava pregando. O homem estava interessado. Mas o diabo já tinha enviado alguém. Muitas vezes nós vamos ministrar a palavra. O inimigo vai à frente. O Espírito Santo te levanta. Mas o diabo manda alguém para perturbar a palavra. Mas o diabo manda alguém para perturbar a palavra. E você não consegue ouvir. E se consegue ouvir, não entende. E os propósitos muitas vezes não são alcançados. E eu quero que você entenda, você que está ouvindo. Porque muitas vezes o diabo te impediu de vir até a igreja, até a casa de Deus. Porque muitas vezes o diabo tem mantido alguém de vir para a casa de Deus. Porque problemas acontecem. E você pensa que os problemas são algo natural. Você acha que problemas são algo natural? O que pode impedir você de vir à igreja? O que pode impedir você de vir à igreja? Seu carro quebra? O que mais? Vamos lá. Vocês são pessoas normais. Fica doente Momentos antes de ir para a igreja Aquela dor de cabeça O seu chefe te telefona E diz, olha, eu tenho uma coisa urgente para você fazer Ou então, você briga com a sua mulher Desse jeito também eu não vou para a igreja Ou alguém telefona Ou então, alguém chega na sua casa Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje, eu quero almoçar com você Eu me convido E eu trouxe a carne para o churrasco E você, é? E você diz, é? É ou não é verdade? Ou às vezes você vem até aqui Você consegue chegar aqui E aí o seu filho começa E corre, vai para fora E vai para o outro lado O seu telefone toca Você resolve ver como é que está o score do jogo E de repente você entra no Facebook Ou você pensa que ninguém entra no Facebook Na hora do curso E te mandar uma mensagem Alguém que nunca manda mensagem E num momento Você não ouve a palavra Mas Paulo tinha um diferencial O homem estava cheio Do Espírito de Deus O homem tinha algo que nós precisamos ter É um discernimento espiritual Outro dia eu conversava com um irmão E ele disse, pastor, não sei o que está acontecendo comigo É eu sentar no banco da igreja Veio onde o Ricardo está E me dá um sono Me dá vontade de dormir E começo assim Eu faço tudo para ficar acordado Já aconteceu isso com você? Né? Alguma vez, Ricardo? Acontece, irmãos Paulo tinha um discernimento É interessante que Paulo muda o nome daquele homem Quando Paulo percebe o que está acontecendo Paulo vira para aquele homem E o que ele diz para aquele homem E o que ele diz para aquele homem Eu quero que você acompanhe comigo no versículo 9 Diz Paulo que também se chama Saulo que também se chama Paulo E aí vem o detalhe Cheio de que, irmãos? Cheio do Espírito Santo Olha só Eu quero fazer uma pausa Quero que você volte no início da mensagem comigo Lembre que eu falei que fazer as coisas de Deus apaixonado não funciona? Porque quem está apaixonado não jejua Não ora Só pensa na namorada Então quem está apaixonado pelas coisas de Deus Muitas vezes não percebe que tem que pagar um preço de oração Então Paulo estava na igreja orando E jejuando O Espírito de Deus falou Ele obedeceu E aqui agora diz Paulo cheio do Espírito Santo Quando o Espírito Santo enche a sua vida A autoridade de Deus vem sobre você E ele estava aqui cheio do Espírito Cheio da autoridade de Deus Para fazer o que Deus queria que fosse feito E o que Deus queria que fosse feito É que o diabo fosse colocado no lugar dele Onde que é o lugar do diabo, irmãos? Debaixo do pé Amarrado Sem poder interferir Paulo vira para aquele homem Diz a Bíblia no versículo 9 Diz que ele Fita Que ele olha Com o olhar fixo Para aquele homem E ele diz o que? Ele fica quieto? Ele fica calado? Ele deixa o inimigo continuar fazendo O que quer fazer? Não Ele diz assim no versículo 10 Oh filho do diabo Se chamar alguém na rua hoje Filho do diabo Se você não estiver na unção de Deus Você leva um tapa Ou então vai parar na cadeia Mas quando as coisas são feitas No poder da unção de Deus É diferente Ele diz Filho do diabo Cheio de todo engano De toda malícia Não é isso? Inimigo da justiça E ele faz uma pergunta Você não vai parar de perturbar Os caminhos do Senhor? E Paulo para por aí Irmãos O que é que Paulo faz? Paulo diz assim Você agora vai ficar cego Por um tempo Sem ver a luz do sol Em outras palavras É para você aprender É para você aprender A nunca mais Se intrometer nas coisas de Deus Irmãos Preste atenção no que eu estou dizendo Você quer servir a Deus Você ama a Deus E como está a sua vida Será que haverão obstáculos? É claro que haverão obstáculos Talvez você começou a vir à igreja E o seu melhor amigo Começou a zombar de você Mas o que está acontecendo com você agora? Você está diferente Você não quer beber mais com a gente Você some todo domingo Mas a gente não sabe onde você está Eu vim na sua casa E você não está mais Você está parecendo crente Que negócio é esse? Seu chefe Olha aqui Eu não aceito crente Se alguém aqui é crente Por favor, vá embora Que você precisa ser cheio Do Espírito de Deus Você precisa buscar a Deus Você precisa ter a autoridade de Deus E você não pode parar Diante do inimigo Estão entendendo, irmãos? Sabe quando eu Você tem que reconhecer Quando você está enfrentando Uma batalha espiritual Eu estava ajudando Um amigo, pastor Irmãos, ele estava Produzindo um material Para casais Irmãos, todas as vezes Que nós íamos começar O trabalho Alguma coisa errada Acontecia Depois de gravar Quando fomos para a edição Depois do trabalho Todo editado Não funcionava E depois de editado Que funcionou Na hora de gravar O material nos DVDs De dez DVDs Seis não prestavam Mas cada passo desse Tínhamos que orar E repreender A obra do inimigo Tem gente que não acredita Que o inimigo Não interfere em máquinas O inimigo interfere em qualquer coisa Há anos atrás Quando eu estava no seminário Um dos professores Ele morou em uma tribo indígena Por dez anos E ele teve que aprender A língua dos índios E para poder formar A gramática Da língua indígena E aí depois Traduzir o novo testamento Para aquela língua E finalmente Imprimir o novo testamento Na linguagem dos índios Para eles E ele contou Que depois de todos Esses anos Quando o material Estava pronto Para ser impresso Que eles estavam preparando A máquina Para começar a imprimir A máquina Simplesmente Não funcionava E chamavam os técnicos E eles mexiam na máquina E diziam Está boa a máquina E eles davam as costas E então Eles iam imprimir O novo testamento E a máquina Não imprimia Até que alguém Se lembrou Que aquilo poderia ser Algo maligno E orou Com a mão em cima da máquina Repreendendo A ação do diabo E sabe o que aconteceu? A máquina imprimiu Quando nós lidamos Com coisas Do Espírito Com as coisas de Deus Nós estamos No mundo sobrenatural Irmãos E nós precisamos Entender isso As pessoas Estão lidando Com a igreja Como se a igreja Fosse algo Natural A igreja Não é algo Natural A obra de Deus É algo Sobrenatural E se nós Olhamos para a igreja Com estes olhos Nós precisamos Entender Do mundo espiritual Irmãos Existem igrejas Que estão Acabando Existem pastores Que estão Abandonando As igrejas Por que? Porque estão Em conflitos Porque estão Brigando Uns com os outros E sabe E não tem A capacidade De se levantar E repreender A obra Do diabo A Bíblia diz Maior É o que está Em nós Do que o que está No mundo O Espírito De Deus Te dá Autoridade Espiritual Jesus disse Eis que estou Convosco Todos os dias Quando o Espírito De Deus Separou Paulo e Barnabé Eles Encheram Paulo e Barnabé Com o poder Do Espírito Vou falar Uma coisa Para vocês Não há Maneiras De fazer A obra De Deus Sem O poder E a unção Do Espírito De Deus Você Você pode Construir Um prédio Você pode Tocar O piano Você pode Ensaiar Um bom Sermão Mas não vai Acontecer Nada Nada Porque quem Faz as Coisas É o Espírito De Deus Paulo enfrentou Muitas lutas Irmãos Essa não Foi a única Mas sabe o que Que acontece Quando O inimigo Se levanta E que nós Levantamos Na autoridade De Deus Para repreendê-lo O milagre Acontece E o evangelho É crido A Bíblia diz Aqui que o Proconso Quando viu O que aconteceu Quem foi Que fez Aquele homem Ficar cego Foi o Espírito De Deus Paulo falou Você vai Ficar cego Por causa Disso Que você Está fazendo Não é Permanente Mas Você vai Ficar cego E na mesma Hora Ele ficou Cego E o Proconso Olhou E ficou Maravilhado Quando você Está Na unção Do Espírito E você Crê E você Obedece Os comandos De Deus Tudo o que O diabo Fizer Para te Derrubar Deus usará Isso para Te levantar Você crê Nisso? O grande problema É que às vezes Nós ouvimos A voz Do Espírito Mas aí Nós vamos Mas nós Não imaginamos Que acontece Como problemas Obstáculos Dificuldades Paulo enfrentou Muitas Preste atenção Em Atos 16 Pode abrir A sua Bíblia Em Atos 16 Em Atos 16 Em Atos 16 Atos 16 Atos 16 É um outro Momento Na vida De Paulo Ele Ele Estava muito Envolvido Na sua viagem Missionária E ele Então tinha Planos De ir Para um Determinado Lugar Mas Eu acho Interessante No versículo No versículo 7 De Atos 16 O que é que diz O versículo 7 O que é que diz E quando chegaram A Mícia Intentavam ir Para Bitínia E agora O que aconteceu O Espírito De Deus Não Permitiu Irmãos Nós precisamos Entender que Às vezes O Espírito De Deus Chama Mas às vezes O Espírito Santo Impede Eu falava Isso Outro dia Com uma Pessoa Mas às vezes Queremos Que o Espírito Faça Tudo Que nós Queremos Da maneira Que nós Queremos Não É da Nossa Maneira É da Maneira Que Ele Quer E Interessante Que Paulo Nessa Viagem Aí agora O Espírito Não Permite Pela que Ele vá Para o lugar Que ele Queria ir Mas aí De noite Ele tem Um sonho Lembra Que eu falei Que o Espírito Santo Pode usar O que ele Quiser Qual foi O sonho Que Paulo Teve Aqui Ele Viu Um varão Um homem E esse Homem Estava Vestido Com roupas Características De um Determinado Lugar Esse Lugar Chamava Macedônia E Esse Homem Falava Vem A Macedônia E Nos Ajude E Aí Paulo Fez O que Irmãos Paulo Foi Para Macedônia Mas Aí Na Macedônia Porque O Espírito Estava Mandando Ele Para Lá Então Foi Tudo Uma Maravilha Foi Maravilhoso Não Aconteceram Problemas Muitos Problemas Havia Uma Jovem Que Todos Os Dias Andava Atrás De Paulo E Silas E Ela Dizia Assim Estes São Homens De Deus Esses Homens São Tremendos E Todos Os Dias Ela Fazia Isso E Aí Paulo Teve Discernimento Que Aquilo Era Um Espírito Maligno Mas Aquela Jovem Ela Era Uma Jovem Adivinha Tinha Um Espírito De Adivinhação E Aí Ela Era Uma Escrava E O Dono Dela Ganhava Dinheiro Com As Adivinhações Que Ela Fazia Mas Aí Quando Um Dia Ela Vai Andando Atrás De Paulo E Silas Esses São Servos De Deus Paulo Já Estava Com A Paciência Esgotada Paulo Vira E Repreende O Espírito Sai Dela Em Nome De Jesus E Aí O Espírito Saiu Acabou A Adivinhação Acabou O Lucro Dos Donos Dela E Onde Paulo E Silas Foram Parar Por Caça Disso Irmãos Na Prisão Foram Açoitados Maltratados E Agora Estavam Presos Que Situação Difícil Você Ama Deus Você Quer Fazer A Obra De Deus É Bonito Ser Usado Por Deus Né Mas na Hora Que Você Começa A Fazer A Oposição Se Levanta O Inimigo Se Levanta Mas Sabe Que Paulo Fazia Lá Na Prisão Reclamava Murmurava Falava Contra Deus Como Como Deus Nos Chama Para Cá E Deixa A Gente Passar Por Isso Era Isso Que Paulo Fazia Eles Cantavam Hínos De Louvor A Deus Queridos Ser Cheio Do Espírito Santo Amar A Obra De Deus Ser Usados Por Deus É Necessário Amar A Deus Porque Não Existe Paixão Que Resista A Estas Pressões Quando Você Se Levanta Para Orar Pela Sua Família Quando Você Ora Pelo Seus Filhos Você Acha Que O Inimigo Vai Ficar Quieto Ele Vai Tentar Fazer Você Desistir Ele Vai Querer Mandar Você Voltar Eu Estava No Brasil E Assim Que Cheguei No Brasil Meu Irmão E Eu Entramos Numa Guerra Espiritual Porque O Lugar Onde Meu Pai Mora Que Agora É Uma Casa Antes Era Uma Loja Um Estabelecimento Comercial E Há Muitos Anos Atrás Fizeram Uma Obra De Feitiçaria Na Porta Do Estabelecimento E Nós Oramos E Ungimos Aquele Lugar Anos Depois E Depois Mas Quando Cheguei No Brasil Agora Estávamos Enfrentando Uma Grande Luta E Nós Sentimos Que Algo No Reino Espiritual Estava Acontecendo E Então Nós Entramos Em Jejum E Oração E Na Primeira Noite Eu Tive Um Sonho E Nesse Sonho Para Resumir O Diabo Falava Para Mim Ou Você Vai Embora Eu Vou Te Matar Em Dez Dias E Nós Continuamos Orando E Jejuando No Décimo Dia Eu Sofri Uma Dor Aqui Nessa Região Muito Forte E Sentia Que Vinha Da Região Da Próstata Eu Não Estava Sentindo Nada Antes Na Hora O Espírito De Deus Falou É Seta Do Diabo E Eu Estava Numa Loja Com Meu Irmão E Meu Pai Entrei No Banheiro E Comecei A Orar E Eu Saí De Lá E Disse Para Meu Irmão Ore Por Mim E Nós Fomos Para Casa E Cheguei Em Casa Eu Fui Para O Banheiro Outra Vez E Ele Foi Comigo E Ora E Repreende Ora E Repreende E Chegou Minha Cunhada E Meu Cunhado Chegaram Lá Na Casa E Eu Saí Do Banheiro E Juntou Meu Irmão Meus Sobrinhos Meu Cunhado E A Esposa Dele E Meu Irmão E Meu Pai E Minha Mãe E Eles Impuseram Mãos Sobre Mim E Oraram Até Que A Dor Fosse Embora E O Que Aconteceu A Dor Foi Embora Aleluia Amen Irmãos Nós Não Podemos Ignorar O Mundo Espiritual Estaria Morto Se Não Fosse Essa Batalha Travada Em Oração Do Nada Nós Precisamos Nos Levantar Precisamos Nos Encher Do Espírito De Deus Precisamos Identificar Os Ataques Do Inimigo E Precisamos Assumir A Nossa Posição No Reino De Deus O Espírito De Deus Ele Te Chama Ele Te Levanta Para Fazer A Obra De Deus Mas O Inimigo Não Quer Que Essa Obra Seja Feita Temos Dois Lados Importantes Aqui Que Eu Quero Deixar Bem Claro Nesta Existem Aqueles Que São Chamados Por Deus Para Fazer As Coisas De Deus E Precisam Ser Cheios Do Espírito De Deus Existem Aqueles Que Estão Chegando Para E Conhecendo As Coisas De Deus Mas Muitas Vezes Não Estão Percebendo Os Ataques Do Inimigo Para Que Você Não Entenda A Palavra De Deus Para Que Você Não Receba A Palavra De E A Sua Vida Seja Transformada O Espírito De Deus É Maior Do Que Os Ataques Do Diabo Desde Que Nós Assumamos A Nossa Posição Não Permita Que O Inimigo Perturbe A Sua Vida Essa Semana Eu Falava Com Uma Pessoa Uma Irmã Quando Estas Coisas Acontecerem Ela Me Contou Algumas Coisas Que Aconteceram Com Ela Você Tem Que Identificar Levante Sua Voz E Repreenda O Inimigo E Ele Fugirá De Vos É O Que A Bíblia Diz Sujeitai Vos Pois A Deus Resistir Ao Inimigo E Ele Fugirá De Vos Faça Isso Em Oração Jejuem Clame A Deus É Difícil Jejuar Né Irmãos Com Tanta Comida Que A Gente Tem Aqui Mas É Melhor Ainda Quando Você Jejua Faça Propósitos Com Deus Tem Gente Que Só Jejuam Se For Trocar De Carro Ai Irmãos Eu Vou Jejuar Porque Deus Sabe Que Eu Preciso Trocar Esse Carro 2012 Por Um 2015 Mas Quando É Para Sarar A Família Quando É Para Orar Por Alguém Para Resistir O Diabo Nunca Jejua Pague O preço De Oração Busque Clame Corra Atrás Do Seu Enchimento O Espírito De Deus E Você Será Vitorioso Na Sua Vida Vamos Orar O Senhor Deus Nós Estamos Na Tua Presença Pai Dá-nos Essa Visão Espiritual Deus Deus Desata Senhor Desamarra Senhor A Visão Da Tua Igreja Não Deixa O Teu Povo Ficar Sofrendo Os Ataques Do Inim Mas Dá O Discernimento Espiritual E Dê A Eles Ousadia Poder Autoridade Para Resistir E Expulsar O Inimigo Para Que O Teu Povo Se Levante Não Senhor Com Uma Paixão Passageira Mas Que Possa Senhor Deus Se Levantar Com Amor Verdadeiro Para Fazer As Tuas Coisas Na Tua Unção E No Teu Poder Em Nome De Jesus Amém Diga Comigo Se Você Recebe Diga Eu Recebo Em Nome De Jesus Autoridade De Deus E A Unção Do Espírito De Deus Para Exercer Minha Autoridade Em Nome De Jesus Amém Amém Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada Realmente eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada Que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus Muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem para nós Cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós, nós também somos recompensados Porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho E que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus Um grande abraço e que Deus te abençoe Um grande abraço e que Deus te abençoe Um grande abraço e que você acerta o reino de Deus